Se liga só no tanto de seguidores que eu tô ganhando aplicando essa estratégia secreta que eu vou te mostrar aqui e agora. Então assim, se você realmente quer ganhar seguidores reais, que engajam com você, seguidores que curtem suas fotos, comentam nas suas coisas, você tá no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar seguidores de verdade, não é um nem dois seguidores, é até 500 seguidores por dia pelo seu celular e totalmente gratuito. Você tá duvidando? Então fica comigo que eu te provo. Só que a gente vai te mostrar essa estratégia secreta pra você sair daqui hoje ganhando seguidores, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago Arachim é o seguinte, quem não quer ganhar seguidores no Instagram? Fala a verdade, né? Mas o melhor de tudo é ganhar seguidores reais. Se liga só o tanto de seguidores que eu tô ganhando, utilizando essa estratégia secreta que eu vou te mostrar aqui e agora. Então sem enrolação, já vamos pro que interessa, o que você precisa do seu celular e acesso à internet. Basta. Você pode sair daqui hoje sim ganhando até 500 seguidores por dia e eu vou te provar a partir de agora. Vamos lá, já pro que interessa. Só vai deixando teu like, se inscrevendo, teu like leva esse vídeo pra mais pessoas e se inscrevendo, você vê que por dentro desse canal quer sempre ajudar você e abrir o sininho aí de quebra. Agora que você fez sua parte, já vamos pro que interessa aqui. Bom, estamos aqui na tela do meu celular, lembrando que você pode, qualquer celular você vai conseguir isso aqui. E olha só aqui, todas essas notificações aqui de seguidores, ó, a 14 segundos, a 1 minuto, né? A gente pode ver que é 59 minutos, 1 hora, 2 horas eu venho ganhando seguidores. Mas por quê? Porque eu tô utilizando essa estratégia secreta que eu vou te explicar agora, tá? Primeiro, você vai precisar fazer esses vídeos curtos, tá vendo? Só desses vídeos aqui. Calma, você não precisa aparecer, você não precisa gravar, nem nada do tipo, tá? Eu vou te ensinar a fazer esse tipo de vídeo curto no qual você não aparece nem nada do tipo nesse vídeo ainda, tá? Você não precisa aparecer nem falar nem nada. Fica tranquilo. E o porquê que esses vídeos curtos hoje é a melhor forma de ganhar seguidores no Instagram? Pior aí, você tem que postar do jeito certo. Não é só sair postando, tá? Porque hoje o Instagram tá copiando o TikTok. O TikTok vem crescendo muito, tá roubando todo o público do Instagram. O Instagram viu que ele precisava melhorar e começou a entregar os vídeos curtos pra mais pessoas. Então hoje, a melhor forma de você alcançar pessoas que não te seguem, você realmente ganhar seguidores, é com os vídeos curtos. Mas a maioria das pessoas, elas acham que é só postar um vídeo e acabou. Não, existe uma forma certa que eu vou te ensinar aqui, você não precisa aparecer, confie em mim, que se você fizer do jeito certo, que eu vou te contar aqui, você vai fazer uma chuva de seguidores. Então vamos já pro que interessa. Beleza. Sabendo que a gente precisa produzir esses vídeos curtos sem que a gente precise gravar nem aparecer, o que eu vou fazer, tá? Eu tô aqui no Instagram, eu vou vir aqui nessa parte de lupa, tá vendo? Na lupa de pesquisar. Olha só, eu vim aqui, eu vou vir aqui em cima em pesquisar, e eu vou clicar ali em cima, ó, e eu vou colocar o meu nicho. Por exemplo, ó, que nicho, Tiago? O nicho é a sua área de atuação. Como o meu nicho é renda extra, eu escrevi aqui renda extra. Ou poderia ter digitado também marketing digital, ó, desse jeito aqui, ó. Marketing digital é meu nicho. Você vai escrever o seu nicho. Ah, Tiago, não tenho nicho. Putz, só coloca blogueiro, coloca a sua cidade, mas coloca alguma coisa que é relacionada ao seu perfil. Por exemplo, se o seu perfil tem muito conteúdo de moda, coloca a hashtag moda. Se é esse conteúdo que você realmente produz, tá? Eu coloquei marketing digital porque é o meu nicho. Eu falo sobre marketing digital no meu perfil e eu vou seguir essa linha. Uma coisa que você precisa entender é que o Instagram, ele tende a trazer mais seguidores pra pessoas que tem um nicho. Então, se eu fosse você, eu não ficava postando qualquer coisa. Um dia emagrecimento, no outro dia postar sobre carro. Não, procure ter um nicho. Se o seu nicho é sobre, sei lá, emagrecimento, continua nisso e você vai colocar vídeos curtos disso. Se o seu nicho é moda, você vai utilizar isso. Se você é blogueira, você vai utilizar nichos de blog, tá? Então, assim, você vai colocar aqui o seu nicho, a gente vai pesquisar aqui mesmo no Instagram. Tá vendo que eu pesquisei? E apareceu ali pra mim, ó. As três primeiras postagens foram Reels. Olha só que interessante, ó. Se eu apertar aqui, foi Reels, ó. E tá vendo aqui que embaixo, nesse coraçãozinho, teve 176 mil. Ou seja, 176 mil curtidas. Esse foi um Reels de sucesso. Esse foi um Reels que atingiu muitas pessoas. Se eu clicar aqui, por exemplo, embaixo aqui das curtidas, eu consigo ver que ele teve 2 milhões de reproduções. Foram 2 milhões e 371 mil reproduções. Ou seja, foi um Reels que bombou, né? Um Reels bem simples mesmo. E o que você precisa entender é que você também pode utilizar esse Reels. No Instagram, não existe copyright, não existe direito autoral. Você pode utilizar qualquer Reels de qualquer pessoa. O que eu indico que você faça é que você deixe os créditos dessa pessoa, né? Que é o que a maioria faz. Então, assim, você não vai ter direito autoral, você não vai ser bloqueado e nada do tipo. Pode ficar tranquilo. Mas o que você precisa fazer é deixar os créditos para a pessoa que é dona do Reels, tá? Então, assim, você vai ganhar muito, mais muitos seguidores fazendo isso. Eu vou te ensinar, tá? Tem um jeito certo de baixar, tem um jeito certo de postar e eu vou te mostrar. Então, tá. Esse foi o Reels que deu muito certo para o meu nicho. Vou pegar outro aqui como exemplo, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui não deu muito certo, só teve 709 curtidas. Esse daqui, ó, deu 18 mil curtidas. Foi o Reels que deu bastante resultado. Reels bem bacana. Olha que interessante. Poderia utilizar esse aqui também. Só que esse aqui ainda foi melhor. Então, eu posso utilizar esse aqui. Galera, vocês vão pesquisar a sua hashtag, o seu nicho. Como, por exemplo, se o meu nicho fosse blogueiro, eu coloco aqui, ó, blogueiro. Você poderia colocar desse jeito aqui, ó, e ir pesquisando os Reels que vai aparecendo. Como, por exemplo, esse daqui, tá? Você vai colocando o seu nicho aqui, tá? Vou colocar renda extra aqui só para a gente ver, ó. No renda extra, a mesma coisa, ó. Olha que interessante. Apareceu mais um aqui, ó. Aquele mesmo, tá? Então, tá. Eu vou utilizar esse Reels aqui. Por quê? Porque é um Reels validado. É um Reels que teve muito engajamento. Olha só. Muitas pessoas comentaram nesse Reels. Muitas pessoas foram lá, ó, curtiram. Muitas pessoas visualizaram. Então, é um Reels que realmente teve bastante engajamento. Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou anotar o nome dessa página aqui. Tá vendo aqui, ó? Nessa página, renda extra. Olha só. Renda extra ponto A. Essa página que produziu esse Reels. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é eu dar os créditos a essa página, tá? Eu não tenho direito autoral, porque aqui no Instagram não tem direito autoral nenhum. Presta atenção nisso. O que você vai fazer? Você vai postar agora do jeito certo que eu vou te ensinar. Olha bem, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai fazer total diferença agora no seu resultado, nos seus seguidores. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos e você vai copiar o link. Tá vendo aqui escrito o link? Eu vou copiar o link desse Reels. Depois de copiado, eu vou sair aqui, eu vou no site, tá? Você vai aqui no site, ó. Eu vou sair aqui de novo. Eu entro no site e eu venho nesse site aqui, ó. SnapInsta.app. O editor vai deixar na tela certinho aqui pra você ver e vou deixar na descrição também pra que você não se perca. Pode ficar tranquilo. Aí que tá. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai colar aquele link que a gente copiou lá daquele Reels. Lembra? A gente vai colar ele aqui e depois vai apertar nesse botão azul em Download. Vamos apertar em Download. A gente vai esperar ele carregar. Prontinho. Eu vou clicar aqui em Close. Tá, ó. Lembrando, no Android é só você apertar nesse botãozinho azul aqui que ele já vai baixar aí, já vai estar no seu celular. No iPhone é um pouco diferente. Você vai ter que segurar esse botão azul, ó. Segura ele. E vai aqui, ó. Em Baixar Arquivo Vinculado. Tá vendo só? Pronto. Baixou o arquivo vinculado. Você vai vir aqui em Downloads. Ó. Aqui em Download. E já tá ele aqui, ó. Olha ele aqui. Prontinho. Você vai apertar aqui de novo na esquerda que depois salvar o vídeo. Tá bom? Você vai fazer dessa forma. Agora pronto. A gente já tem o nosso vídeo ali na galeria. E o que a gente vai fazer agora é realmente postar esse vídeo do jeito certo. Galera, existe um jeito certo de se postar vídeos aqui. E eu vou te mostrar isso de uma vez por todas. Então, assim, essa agora é uma das partes mais importantes. Então, não perde por nada. Se você perder isso aqui, cara, pode não dar certo com você. Então, assim, pra você ter o resultado que eu tô tendo aqui. Pessoas que eu mostrei esse método tá tendo. Você precisa, de fato, fazer do jeito certo. Então, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou clicar ali nessa camerazinha ali em cima. Tá vendo só? Ali na câmera. Aperto ali. Né? Vamos apertar aqui, ó. Apareceu eu aqui. Oi. E eu vou ali na galeria ali na parte esquerda. Vamos lá. Então, pronto. Eu tô aqui na minha galeria. E eu vou apertar aqui no vídeo, né? Que a gente baixou. Que é o último vídeo aqui da galeria. Eu vou apertar aqui nele. Ele já veio aqui pro meu Reels. E olha que interessante. Pelo fato de eu ter baixado no Snap e Insta, ele não veio com marca d'água nem com nada disso. Ou seja, ele vai ser um vídeo totalmente responsivo. Ele vai ser um vídeo que vai ser entregue da mesma forma que o outro foi entregue. E ainda mais se a gente fizer do jeito certinho aqui que eu vou te mostrar agora. Então, agora sim, preste atenção. Porque é agora que a mágica acontece. Então, vamos lá. Você vai vir aqui em adicionar. Clique em adicionar. Ó, mais uma vez eu apareci aqui. E vou vir aqui em avançar. Galera, aqui em avançar, o que você precisa entender é que a música que tá rolando ali atrás é a música original desse Reels. Eu não coloquei aqui no YouTube por questões de direitos autorais. No YouTube tem direitos autorais. No Instagram já não tem. Pode ficar tranquilo. Então, o que vai acontecer? Você precisa remover essa música. Por quê? Porque essa música já foi, já passou. Não é mais a trend do momento. Não é mais a música do momento. Ela não é mais uma música tão viralizada assim. Então, você vai apertar naquele símbolo de música lá em cima. E você vai diminuir aqui o áudio da câmera. Diminui bem. É pra diminuir bem, galera. Beleza? E você vai clicar aqui em música. Clique em música. O que você vai fazer agora? Presta atenção nisso daqui. As primeiras músicas aqui que o próprio Instagram tá vendo que tá escrito ali pra você. O editor vai até arredondar ali na esquerda escrito pra você. As próprias músicas do Instagram que o Instagram tá te indicando são músicas que nesse momento se encontram muito, mas muito hypadas. Ou seja, são músicas muito visualizadas. Se a gente pega aqui no cantinho, tá escrito ali, ó. 3,5 milhões de vídeos do Reels. Essa segunda música aqui, ó. Essa Finger of Beauty. Ela foi feita 3,5 milhões de vezes por vídeos do Reels. Então, assim. É uma música que tá viralizando muito. E o próprio Instagram já tá dizendo aqui pra gente. A música aqui, ó. Essa Call Me In Hot aqui, ó. Ela teve mais de um milhão de vídeos. Ou seja, é uma música que também tá viralizando muito, tá? E eu posso pegar aqui a música que mais tá viralizando em vídeos. Então, qual que é a sacada? É você utilizar as músicas com mais visualizações. As músicas que teve mais vídeos realizados do Reels. Porque são músicas validadas. São músicas que as pessoas estão gostando muito de ver. Porque se não tivesse gostando, não teria vídeo do Reels sendo produzido com essas músicas. E essa é a sacada. Então, assim. Você vai fazer o seguinte. Use sempre as sete primeiras que o Instagram tá utilizando. Que o Instagram tá te indicando. E dessas sete primeiras, veja qual tem mais visualização. Porque você vai utilizar elas, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa Thing of Build aqui. Porque tá aparecendo que ela tem muitas visualizações mesmo. Muitos vídeos do Reels, tá? Então, eu vou clicar nela aqui. E vou colocar ela aqui atrás. E vou dar um Concluir, tá? Deixo ela aqui atrás. Dou um Concluir. Por que que eu fiz isso, tá? Porque, como é um vídeo que não tem ninguém falando lá atrás. Como é um vídeo que simplesmente, né? É um vídeo só mostrando. Fale como alguém. Fale tal, 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 tal. Dando dicas aqui. Eu vou colocar uma música atrás diferente. Foi isso que eu fiz. Se fosse um vídeo de alguém falando. Presta atenção aqui. Se fosse um vídeo de alguém falando. Talvez você não poderia colocar música atrás, tá? Se já tiver uma música do Reels. Se não tiver, você pode colocar. Mas, enfim. Como é um vídeo que não tem ninguém falando. É um vídeo demonstrativo, né? Eu vou colocar aqui, sim, uma música atrás. Do jeito que eu fiz. Beleza. Agora que você já entendeu essa sacada aqui. Não é a única, tá? De você colocar uma música que está sendo muito viralizada. Sendo feitos muitos vídeos com ela. Tem outras coisas aqui. Você vai vir aqui em avançar. E aqui em avançar. Presta atenção nisso daqui, tá? Você vai vir aqui em editar a capa. Como esse vídeo aqui, ele é tudo do mesmo. Esse vídeo do Reels aqui é tudo do mesmo. A capa aqui não importa tanto. Mas vai depender de vídeos, às vezes. Vai ter vídeos que você vai fazer. Que a capa vai importar muito, sim. Você precisa colocar um momento do vídeo. Ainda mais tem que ser no começo. Por quê? Porque você precisa gerar curiosidade das pessoas. Então, eu indico que a capa você sempre coloque no começo. Assim, ó. Nesse jeitinho aqui, ó. No começo, tá? E dá um concluir. Aqui em legenda, você vai escrever agora o que tem a ver aquilo ali. Então, como é um vídeo, né? Que está falando aqui como que você deve se portar. Um vídeo meio de empreendedor, empreendedorismo. O que eu vou fazer? Eu preciso que aqui na legenda, eu gere um engajamento. Eu faça com que as pessoas tomem uma ação a partir da minha legenda. Como assim? Presta atenção. Eu vou escrever aqui, ó. Marque um amigo que será um grande empreendedor. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Marque um amigo que será um grande empreendedor. Por quê? Porque aqui, como o meu post tem a ver com empreendedorismo, eu estou fazendo com que essa pessoa realmente que vai ver aquele Reels ali e ler a legenda, ela marca um amigo. Ela vai sentir a necessidade de marcar um amigo empreendedor. Se ela tiver um amigo empreendedor na cabeça ali, na hora que ela pensar nele, ela vai marcar ele. E isso vai fazer com que ele veja e o algoritmo do Instagram vai ver que você está gerando um engajamento naquilo ali e vai levar esse vídeo para mais pessoas. Ele indo para mais pessoas, você tem views e com views você ganha muitos seguidores. Eu vou te explicar. Então vamos lá. Marque um amigo que será um grande empreendedor. Agora eu vou pular a linha. A gente pula a linha, tá? E eu vou começar a colocar as hashtags. Por quê? Por que as hashtags são muito importantes? As hashtags vão dizer para o algoritmo do Instagram sobre o que o seu vídeo é, sobre o que o seu vídeo pertence, tá? Isso é muito importante. Você precisa colocar as hashtags certas. Não é você sair colocando a hashtag, ah, é for you, hashtag viral, hashtag viraliza. Não. Você precisa jogar junto com o algoritmo do Instagram. Entenda que o Instagram, ele tem um algoritmo, tá? Ele tem um robô por trás. E você precisa explicar para esse robô, para esse algoritmo, que o seu vídeo é sobre aquilo ali. É sobre aquele nicho que você está falando. Porque uma vez que o Instagram entende aquilo, ele começa a jogar os teus vídeos para as pessoas certas, para as pessoas que realmente querem ver aquilo. Porque se você fica colocando hashtags nada com nada, ele não vai entender, ele vai bugar e vai acabar que ele não vai entregar para ninguém. Porque qual que é o objetivo do Instagram? É manter as pessoas na plataforma. Para isso, ele precisa ser assertivo, certo? Imagina, você está pesquisando sobre renda extra, você gosta de renda extra e do nada fica aparecendo conteúdo para você sobre, sei lá, futebol. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, tem gente que gosta de futebol e não gosta de renda extra, tem gente que gosta de renda extra e gosta de futebol, enfim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você concorda? A plataforma quer ser assertiva e se ela tiver dúvidas sobre o seu conteúdo, ela não vai fazer entrega, ela não vai entregar para ninguém. Então seja direto e reto. As hashtags aqui a gente vai colocar sobre o que está falando. Então eu vou colocar aqui, empreendedorismo, empreender, empreendedorismo digital, vou colocar aqui também porque a gente fala de marketing digital, marketing digital também porque a gente está falando de marketing digital, que é de estar no Brasil, comportamento, comportamento porque é sobre isso também. E a gente vai colocar aqui, sucesso também porque é sobre isso também ali. Então eu vou colocar aqui, tá? Está vendo que eu usei ali 2, 3, 4, 5, 6, 7 hashtags? É um bom número, tá? É um dia que você use de 5 a 8 hashtags no máximo para que você também não confunda o algoritmo. Essas hashtags estão boas, tá? Então isso vai fazer com que o seu vídeo ele seja entregue, porque a gente está explicando para o algoritmo a forma correta de ele ser entregue, tá? Então assim, a gente colocou aqui uma capa boa, colocou um vídeo bom, um vídeo reciclável e lógico, a gente não pode esquecer, na segunda linha aqui, de dar os créditos. A gente coloca aqui, ó, créditos e você vai colocar o arroba de quem você pegou esse vídeo. Então no caso, como eu peguei esse vídeo desse rendaextra.a, eu coloquei aqui o arroba dele ali, tá? Como ele foi o produtor, isso é muito importante. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A nossa descrição está pronta, o nosso vídeo está pronto, está com a música certinha. Você precisa entender agora que esse botãozinho aqui, ó, está vendo aqui? Esse marcador aqui, compartilhar também no feed, ele precisa... Galera, presta atenção, ele precisa estar ativado, porque se isso aqui não estiver ativado, você vai perder o câncer e é muito importante que isso esteja ativado, tá? Deixe isso aqui ativado, o restante você não precisa mexer e você pode clicar nesse botão aqui abaixo, azul, em compartilhar, o editor vai circular, tá bom? Eu não vou compartilhar agora, porque isso aqui é um vídeo de exemplo, mas você pode apertar ali e ele já vai ser compartilhado. Galera, presta atenção, se você fizer isso com consistência, não tem como você não ganhar seguidores. Galera, é direto e reto, tá? O que eu estou falando aqui para você é realmente para você ganhar seguidores. Eu faço isso várias e várias vezes. Você pode ver aqui, por exemplo, vídeos desses que eu não apareço, vídeos desses que realmente eu utilizo. Eu reciclo, você pode ver aqui, pode ver, tá vendo só? E ganho muitos seguidores com esse tipo de vídeo. Olha só esse vídeo aqui, por exemplo, 1,7 milhões de views, 44 mil curtidas. Foi um vídeo que realmente eu ganhei muitos seguidores, galera, eu ganhei muitos seguidores mesmo. Olha só, outro vídeo que eu não apareço, tá? Eu utilizo isso aqui, eu utilizo mesmo isso aqui, olha só aqui, tá vendo só? E tudo do mesmo nicho, olha só isso aqui, tá vendo? Então assim, é realmente algo para você ganhar muitos seguidores. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Galera, não é para você fazer uma vez e esperar a chuva de seguidores vir, não é assim, tá? Você precisa ter consistência. E eu quero te propor um desafio, tá? Um desafio realmente consistente. De você fazer um views desse por dia, do jeito que eu te mostrei, tintim por tintim, tá? Desse jeito, por 45 dias, um views por dia, eu duvido você não voltar aqui com 5, 7, 10 mil seguidores. Eu duvido. Você está dentro desse desafio? Se você estiver, comenta aqui, mas comenta muito. Estou dentro do desafio dos 45 dias. E se você realmente estiver, você vai nesse Instagram aqui que eu já vou deixar na tela, me segue, me manda um direct que eu vou analisar o seu perfil e fala lá, Ah, Thiago, estou dentro do desafio dos 45 dias do Reels e eu vou analisar o seu perfil, vou ver como é que ele está, se ele realmente está indo bem. Então vai lá, me segue que eu vou te passar todas as informações e te ajudar com isso. Mas assim, você precisa de fato ter consistência, tá? E isso vai fazer com que você realmente tenha resultados. Então basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça do seu like, da sua inscrição que é muito importante e habilite o balango-dango do sininho aí, galera. É muito importante, para você receber sempre vídeo novo. Esse canal está deixando cada vez pessoas mais bem-sucedidas. É tanta informação boa que, cara, não dá para se contar nos dedos. E assim, fico muito feliz por isso, espero que você realmente trilhe um caminho de muito sucesso, muito resultado e que vocês realmente possam ganhar muitos seguidores. E comenta aqui se essa estratégia te ajudou, vem te ajudando e comenta se você está dentro do desafio também, que vai ser muito importante. E é basicamente isso. Esse foi mais um Hora de Negócios. Vou deixar aqui mais três aulas gratuitas para você realmente conseguir viver da internet. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.